21 horas e 55 minutos, Maísa Silva explica problema de saúde que a fez cancelar agenda de shows, afinal Maisinha, tão querida pelo Brasil, o que ela tem, hein? Nelson Rubens, Flávia Noronha, amigos que estão assistindo TV Fama, a cantora Maísa, todo mundo sabe, no último final de semana teve um pequeno problema de saúde e cancelou um show em Manaus. Pois bem, nós encontramos com ela aqui na Feira Apas, que está acontecendo em São Paulo, e conversamos com a Maísa para saber dessa história e, claro, de muitas outras coisas. Confira agora essa matéria. E ao meu lado, Maísa, tudo bem? Oi, gente, tudo bom? Ok, ok? Maísa, hoje recebendo carinho do público aqui nesse stand, queria que você falasse o que as pessoas falam quando te abordam aqui, como é que é essa troca de carinho, enfim, tirar foto com seus fãs, como é que é isso? É muito engraçado, porque aqui é uma feira muito adulta, né? Só tem pessoas adultas. E o que tem acontecido bastante são os pais e os tios e os avós pedindo para eu mandar vídeos e beijos para os pequenos. Então é muito engraçado, porque mesmo assim eu tiro foto com os adultos e eles falam, ah, eu vou mostrar para minha avó, ah, eu vou mostrar para minha sobrinha, sabe? É muito engraçada essa abordagem. Seus trabalhos, enfim, estão no YouTube, no seu canal, você também está na novela, como é que está? Como é que você se vira na vida? Ah, é uma coisa muito doida, né? Porque eu tenho um canal no YouTube, tenho um canal no YouTube da minha personagem na novela, tem a minha personagem na novela, ou seja, as gravações, tem os trabalhos que eu faço, por exemplo, com a Tirol, tem os meus shows, tem os outros trabalhos que eu faço e também tem a escola, né? Então é tudo para uma Maísa só. Eu do jeito, dá muito certo, tem dado, ainda dá e vai dar muito certo. E é só saber conduzir tudo com muita organização e com um tempinho para relaxar também. Bom, Maísa, você deu um grande susto na gente no final de semana, eu queria saber o que realmente aconteceu, seus fãs, pô, ficaram doidos na internet, todos eles, o que rolou? Eu fui para Manaus e eu já tinha pegado, acho que um vírus aqui em São Paulo, alguma coisa assim, que eu já estava com um pouquinho de tosse, mas quando eu cheguei lá, a minha garganta acabou ficando muito ruim mesmo, eu estava sem voz. Como no show eu canto, né? Não tinha possibilidade de eu fazer, eu estava com febre também, e aí eu tive que acabar cancelando, mas são esses probleminhas de saúde que acontecem com a gente, depois voltamos mais fortes. Infelizmente eu tive que cancelar o show, que me deixou muito triste, porque eu não gosto de desapontar os meus sonhos de jeito nenhum. Então eu fiz um comunicado nas redes sociais para me desculpar, fiz um vídeo que foi publicado só lá mesmo, no momento do show, o qual eu estou péssima. Mas enfim, eu queria agradecer a compreensão de todo mundo e aos pedidos de melhoras, porque agora eu já estou 10, pronta para voltar para a rotina e muito mais saudável.